E aí galerinha do YouTube, Fabrício Araújo quem vos fala, vim aqui trazer mais um vídeo para vocês, a pedidos de alguns inscritos e pessoas que acompanham o canal, Call of Duty, Black Ops, Code of War, ou seja, Guerra Fria, a galera queria saber como fazia para jogar esse jogo em 120 FPS no Playstation 5, bem galera, diferente do Dev Macry que você consegue atingir 4K 120, esse daqui você só atinge 1.080, 120, e ainda tem uma complicaçãozinha para você descobrir como ativar esse Moto 120, as coisas deveriam ser mais fáceis, para a gente que é entusiasta, que gosta de estar mexendo, fuçando no console, em configuração de jogo, beleza, mas nem todo mundo é apto para isso, ou gosta, ou tem curiosidade, e aí fica perdido e não consegue atingir o que realmente queria e etc. Vou mostrar para vocês aqui como é que está o jogo ali, 1.900 por 1.080 em 120, esse jogo está muito lindo, a textura dele é tão boa que mesmo em 1.080 eu não senti perca de qualidade, você vai sair aqui e você não percebe, o Ray Tracer dele está desligado, mas você vê que o rastreio de luz dele é bem feito, que mesmo assim parece que o Ray Tracer está ligado, você vê que não é uma sombra perfeita do coqueiro ali, mas dá para você perceber que está ali, algo que dá para a pessoa passar sem só o mais exigente que vai sentir tudo isso, o jogo está fluido, belezinha, aí vou mostrar a vocês como é que faz para habilitar dessa maneira, primeiro lugar, você vai ter que ir no menu dele, opções, e aí aqui você vai em gráficos, você vai ver ali a taxa de 120 Hz está habilitada, lembrando que a TV tem que ter suporte a 120 Hz, e pode ser utilizado em um monitor também, se você tiver um monitor com 120 Hz, taxa de atualização de 120 Hz, 144 Hz, que vai funcionar da mesma maneira, ele vai funcionar, detalhe disso aí, você tem que primeiro desabilitar o Ray Tracer, aqui já está desabilitado porque eu já coloquei para funcionar, e aí eu vou mostrar do zero como funciona, beleza? sair do jogo, deixar o jogo, tanto para você habilitar o modo 120, como para desabilitar, você vai ter que ir aqui em configurações, você vai descer aqui, dados salvos e configurações de jogos e aplicativos, você vai descer aqui em configurações predefinidas, e aí você vai chegar aqui em modo de desempenho ou resolução, aí galera, você chegou aqui nessa parte, se você quer desempenho para jogar em 120, você vai deixar em modo desempenho, se você quer qualidade, você vai chegar aqui e colocar o modo resolução ou padrão do jogo, ativei o modo padrão do jogo, vamos voltar lá ao COD, E aí e aí e aí . 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 jogo, opções, gráficos, aí vocês vão ver que o Ray Tracer já voltou a aparecer, aí tem a opção de desabilitado ou habilitado. Você pode ver que na imagem anterior você não via o poste, pelo menos é o que eu estou me lembrando, já está mais detalhes, o coqueiro e o poste, mais detalhados, o Ray Tracer mais bem trabalhado, mais uma vez para quem tem dúvida, aí se você quiser ir ao modo 120, você tem que vir aqui, desabilitar o Ray Tracer, fechar o jogo, ir lá em configurações, dados salvos e configurações de jogos barra aplicativos, vai vir aqui em configurações predefinidas e aqui você vai em modo de desempenho ou resolução, e aí você escolhe modo desempenho para 120, padrão do jogo para o que o jogo oferece para o videogame, ou se você já quiser deixar sempre com a qualidade máxima, você deixa em modo resolução. Lembrando que não é todo jogo que precisa fazer isso, o David McCry mesmo, basta você desabilitar o Ray Tracer, você só desabilita o Ray Tracer. Eu tenho vontade de ter o Xbox Series X para ver como é que funciona essa questão lá, eu acho que lá é mais simples do que aqui, a Sony não trabalha bem essa parte do sistema operacional para essas coisas não. Mas infelizmente eu tive que escolher entre um e outro e a Microsoft como não colocou nenhum jogo assim de cara, na verdade não tem jogo lançamento né, o Gears eu já joguei, então não tem algo assim que me chamaria atenção para ter somente ele. Esses jogos multiplataformas também estão lá, mas a Sony tem alguns jogos aí que chamou minha atenção a princípio, então eu fui de Play 5, mas espero no futuro ter a possibilidade de experimentar ele para ver né. Bem galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, quem gostou deixa um like, quem não gostou deixa um dislike, não tem problema, só ajuda a gente a melhorar. Se inscreve no canal para dar uma força para a gente poder sempre estar trazendo conteúdo, lembrando vocês que eu tenho um trabalho, então assim eu dedico um momento de hora vaga para fazer esses vídeos, para poder trazer informação, para poder ajudar vocês. Então eu fico muito agradecido quando você se inscreve, quando você deixa um like, compartilha. E é isso aí galera, um abraço para todo mundo, valeu!